Foi confirmado ontem pelo hospital que aquele menininho, vítima do acidente do trem com o ônibus lá da pai de Jandaia, infelizmente faleceu. Ontem a gente trouxe detalhes, ele teria morte cerebral, mas a gente fica aguardando a informação do hospital porque a criança ou a pessoa só morre depois que são desligados os aparelhos. E isso aconteceu, infelizmente, mais uma vítima do acidente do trem lá em Jandaia do Sul. A reportagem no Balanço Geral. João Lucas, de apenas 8 anos, é a quinta vítima da tragédia envolvendo o ônibus escolar da pai e um trem em Jandaia do Sul. Foram 14 dias lutando pela vida. João estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi. A informação do óbito foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. O menino sofreu várias fraturas pelo corpo e um trauma grave na cabeça. O quadro de saúde dele foi piorando nos últimos dias. Infelizmente, João acabou não resistindo aos ferimentos. João é a quinta vítima do acidente que comoveu Jandaia do Sul e toda a região. Duas alunas morreram ainda no local. Maria Vitória Gomes Ferreira, de 11 anos, e Kimberly Carolina Ribeiro Pimenta, de 15 anos. Elas eram primas. Dias depois, a terceira vítima, Isabel Aparecida Gimenez Figueiredo, de 55 anos, faleceu no hospital. A quarta vítima, Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, que sobreviveu, faleceu dias depois na casa de familiares. Ela chegou a ficar internada, recebeu alta, porém morreu em decorrência de uma embolia pulmonar. O trágico acidente aconteceu no dia 9 de março, em um cruzamento com a linha Férrea, em Jandaia do Sul. O ônibus que transportava alunos e monitores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, foi atingido violentamente pelo trem de carga. Tudo foi registrado por esta câmera, da Prefeitura do município. 29 pessoas, entre alunos e monitores e o motorista, estavam no veículo. Cinco vítimas do acidente continuam internadas em hospitais de Maringá e região. Duas estão na UTI e o quadro de saúde delas é grave. O acidente continua sendo investigado pela Polícia Civil, que já confirmou que o motorista do ônibus escolar estava com a CNH vencida desde janeiro deste ano e que o veículo também estava irregular. Até o momento, a Polícia Civil não se pronunciou sobre como está a investigação. Tá aí, esse é o prazo para fazer ali o inquérito e depois repassar ao Ministério Público lá da cidade de Jandaia do Sul. O que a gente lamenta é que é mais um anjinho que infelizmente perde a vida devido ao cidadão. Olha o menininho, coisa mais linda do mundo, meu Deus. Ô meu pai do céu, só Deus para confortar mais essa família lá do município de Jandaia do Sul. É a quinta vítima fatal. Uma outra informação que nós tivemos ontem, mais três vítimas tiveram alta ontem. Agora apenas duas continuam internadas. Uma está internada no Hospital da Providência, em Apicarana, e a outra na enfermaria do Hospital Universitário de Londrina. A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso, realizando dirigências para elucidar e apresentar ali as causas do acidente, para ouvir ali o motorista do ônibus de novo, o maquinista, já foram ouvidos e podem ser ouvidos de novo, e as testemunhas que presenciaram ali esse acidente que aconteceu, lamentavelmente, matando cinco pessoas até agora desse acidente que aconteceu lá na cidade de Jandaia do Sul. Passa para mim, Ilá Bigode, que eu quero ver a nota da ANTT, porque depois desse acidente, a ANTT fez uma vistoria nas linhas férreas de todo o estado do Paraná. E vamos lá saber o que eles acabaram constatando? Na linha férrea de Jandaia do Sul, foi pedido pela ANTT, poda de árvore, que tem árvore que está tampando a visão de quem está próximo ao cruzamento, ajuste nas placas ali, onde dá para a gente ver ali, pare, olhe e escute, lá nesse cruzamento onde bateu ali com o ônibus, já trocaram a placa, vai ter que trocar de todos os outros cruzamentos. O nivelamento do asfalto, porque no local onde o acidente aconteceu, antes tem uma boca de lobo ali para tirar a água da chuva, que é uma linha do trem também, antes. Então, a rua vem ali, olha, e para essa imagem aí, olha, que dá para o povo ver. Volta ali um pouquinho o ônibus ali, olha, está vendo? Lá embaixo está a linha. Aqui, ali você vê o trilho dos trens, ali é uma boca de lobo para tirar a água da chuvarada que desce pela rua. Entendeu? Se não tirar a água, invade as casas, as pessoas do lado de baixo lá. E eles vão ter que nivelar isso. Por quê? Porque a rua vem, dá a baixada por causa da água e depois sobe de novo por causa da linha. Isso dá um solavanco em quem está passando nesse cruzamento. Entendeu? E eles vão ter que também roçar a beira da linha, que está uma quiçaça. É, a NTT fez uma vistoria e diz que só 14 cruzamentos do Paraná estão aptos com segurança de possibilidade de não ter acidentes. De 55 analisados, só 14 estão aptos. Tem coisa errada aí ou não tem? Tem coisa errada e tem coisa muito errada. Vamos aguardar agora que eles têm que cumprir o que a NTT está pedindo e exigindo por parte da empresa Rumo. E em Jandai também eles pediram para avaliar a implantação de um dispositivo de controle de velocidade dos trens. Entendeu? Porque no dia lá eu até falei, falei assim, ó, o trem será que não estava correndo demais, não? Agora eles vão pedir que os maquinistas tenham que cumprir a velocidade quando passa dentro da cidade. Falei? E, pois não, e dos 55 avaliados, 14 não tem sinalização, 22 preciso de manutenção, de pintura, e essa é a avaliação que a NTT acabou divulgando e a fiscalização vai acontecendo. Aproveitando que eu estou falando do assunto, hein, vem comigo aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui que ontem me mandaram uma notícia. Tá aqui, ó, Sarandi, depois que eu cobrei, atenção, hein, aproveitando no mesmo assunto aí. Sarandi, a Secretaria de Meio Ambiente aplicou uma multa para a empresa responsável ali, da limpeza no trecho da linha do trem, no valor de R$ 29.460. Após a multa ser pela primeira vez, né, a empresa foi notificada novamente por não realizar o serviço, novamente venceu o prazo que dobrou o valor da multa anterior. Então, Sarandi, tá aqui a notícia. A prefeitura meteu uma multa de R$ 29.460,00, porque eles não estão roçando à beira da linha. Se todos os municípios fizerem igual o Sarandi tá fazendo, essa empresa começa a respeitar as cidades por onde eles estão cortando com os trens aí. É desse jeito mesmo. Eles têm que começar a respeitar a população dos municípios por onde o trem passa.